Olha aí pessoal, tá rolando um pó branco aí no pancadão das abelhas, hein? Deve ser açúcar, mano, da melhor qualidade. As abelhinhas piraram, olha o pancadão, aí ó, pancadão das abelhas, mano. É isso aí, galera. Opa! O clima tá esquentando ali, hein? Tão se pegando, mano. Olha aí, o pancadão das abelhas, cara. O pózinho branco ali rolando solto, meu irmão. Pode isso ou não, cara. Pode sim, mano. Isso aí é açúcar, você tá ligado? É isso aí, galera. Olha aí, ó. Opa! Tão pirando por aí, mano. Olha aí, cara. É o pancadão, pancadão, pancadão. Olha a abelha, pancadão, pancadão.